Fala galera bacana, estamos aí para mais um vídeo aula. Nessa vídeo aula de hoje eu quero te ensinar a fazer um efeito aí que eu coloquei uma arte no Instagram e vieram me perguntar como se faz aí aquela mesclagem da foto, beleza? Então eu vou ensinar você aí agora como você vai fazer. É o seguinte, nós vamos primeiramente criar um novo documento. Você pode vir aqui na tela de boas-vindas, né? Novo documento ou aqui no menu arquivo, novo ou a tecla de atalho, ctrl N. Você ainda tem mais uma opção aqui nessa folhinha aqui, ó. Aqui, ó. Então você clica aí, vai aparecer aqui esse painel. Você vai colocar o nome do seu documento, vamos colocar aqui mesclagem. Opa! Mesclagem. E eu tenho aqui já a minha pré-definição, mas você vai colocar aqui no seu aqui 91,44 milímetros por 91,44 milímetros, beleza? Número de página 1, cor RGB e resolução de renderização. Você vai colocar 300 dpi e vai deixar aqui no modo aprimorado e dar um ok. Então criando aqui o nosso documento, eu vou clicar duas vezes aqui, e dar dois cliques na ferramenta retângulo, criando aqui o limite ao redor da nossa página. Então agora eu vou apertar a tecla F4 para aproximar, né? E vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma cor, essa cor aqui, ó. É quase um preto, um cinza. Para você, você pode dar um print aí na tela do meu computador, dar um ctrl V na tela do seu core, e você, na área de trabalho, você vai pegar a ferramenta conta-gotas e chegar nessa cor aqui. Mas se você quiser fazer isso à mão livre, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui o preto, né? A cor preta. Vai apertar a tecla G, vai vir aqui em editar preenchimento, e você vai trazer isso aqui, ó, para cá, ó. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, ó. Entendeu? Aí você vai estar fazendo essa cor, ó. Então mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Beleza? Vamos aqui tirar o contorno e vamos fazer aqui novamente, para você ver, ó. Tecla G. Você vai vir aqui, vai levar um pouquinho mais para cima. Então mais ou menos aqui mesmo. Um pouquinho mais para baixo, não vai dar para acertar bem em cima aqui, não. Então é mais ou menos ali, ó. Beleza? Feito isso, se você quiser fazer manualmente, eu prefiro que você faça manualmente para você decorar aí onde é. Aí você vai pegar a imagem que está na descrição do link, eu deixei o link aí para você, né? Na descrição do vídeo, desculpa. E você vai pegar aqui essa imagem aqui, ó. Vai trazer aqui para dentro do seu core e vai colocá-la aqui em cima. Vai apertar a tecla P. Agora você vai, é... Deixa eu só mandar para baixo ela para eu ver onde está. Você vai fazer o seguinte. Pressiona Alt, clica mais uma vez fazendo a seleção, pressiona Shift, seleciona a imagem e vem em interseção. Agora você clica aqui na parte de fora e deleta. Então está aqui a interseção. O que você vai fazer aqui em seguida? Você vai vir aqui, ó. Em Efeitos, Ajustar e vai colocar Desaturar. Desaturou. Agora você vai vir aqui em Transparência. Módulo de mesclagem. Você vai colocar Sobrepor. Vai vir aqui em Transparência e vai colocar aqui mais ou menos... Vou puxar um pouquinho aqui para ficar mais escuro, ó. Então vou colocar aqui uns 43, 44, por aí. Agora você vai vir aqui em Efeitos, Ajustar. Vai vir em Brilho Contraste e vai aumentar um pouco o contraste aqui, ó. Seu contraste vai estar em zero, você pode colocar em 3. Vou colocar aqui o meu de cima em zero e o meu de baixo aqui também em zero. Então você vai colocar o contraste em 13 e vai dar um OK. Você pode também vir aqui, ó. Efeitos, Ajustar, Curva de Tons e você vai puxar essa curva de tons, ó. Um pouco para baixo. Caso você achar que essa imagem deve aparecer um pouco mais escuro e dá um OK. Ótimo. Para mim, eu acho que assim está legal. O que você vai fazer aqui agora? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar um texto aqui, digamos que você está fazendo para a igreja. Você vai vir aqui, criar uma caixa de texto, né, caso você já tenha o texto que dá sua escolha. No meu caso aqui, eu vou escolher um texto aqui. Vamos colocar texto bíblico ou versículo bíblico. Aqui eu costumo pegar alguns aqui, ó. Vamos procurar um aqui, legal. Aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Isaías. Vou pegar só até aqui primeiro, ó. Pronto. Vou vir aqui no Corel, clicar aqui dentro e dar um Ctrl V, beleza? Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar ele de branco, então eu vou vir aqui e colocar o branco. E agora eu vou escolher uma fonte legal para ele, tá? Vamos colocar aqui uma fonte bacana. Acho que eu vou colocar essa daqui. E aí agora eu vou vir aqui, ó. Em alinhar e vou colocar aqui centralizar. Beleza? Centralizei e vai ficar mais ou menos assim. Se você quiser que ele saia da caixa, você vai dar o Ctrl F8 e ele vai se transformar em um texto normal, tá? Então, agora já é um texto normal. Vamos deixar ele aqui por enquanto. E agora vamos pegar ali o Isaías. Então, o Isaías eu vou colocar um texto normal. Deixa eu só pegar aqui Isaías 10, 43. Ah, 41, 10. Desculpa. Vou clicar aqui e dar um Ctrl V colando, ó. E aqui eu vou colocar de branco por enquanto e vou diminuir isso aqui um pouco. Beleza. Mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Vou pegar a ferramenta texto novamente e vou escrever aqui Jesus. Então, vou colocar de branco por enquanto. Agora eu vou vir aqui e escolher uma fonte. Uma dessas aqui, ó. Pode ser essa mesmo. Ó. Se você quiser saber o nome da fonte, esse aqui é o nome da fonte, ó. Vou colocar agora aqui. E vou centralizar. Seleciono tudo aqui, aperto a tecla C. Posso até dar um Ctrl A, ó. Dá um Ctrl A e aperto a tecla C para centralizar tudo, né? Aqui em cima eu vou aproveitar Isaías aqui, vou fazer uma cópia. Vou vir aqui e vou escrever aqui um texto aqui, é, Corel Snake 2018. Ou, 2018 eu posso colocar design. Então, beleza. Vou colocar aqui centralizado. Isso. Se você quiser calcular aqui a altura dos dois aqui, você vai pressionar Shift e fazer a outra seleção, né? Selecionar os dois. Dá um Ctrl G para agrupar. Agora você pressiona Shift, seleciona o fundo e aperta a tecla E para alinhar na vertical. Agora você vai dar um Ctrl U para desagrupar eles, beleza? Pronto. Então, tá tudo belezinha. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Se você ainda quiser, você pode modificar as cores aqui de Jesus, por exemplo. Vamos pôr aqui. Pode ser um clarinho assim. Pode ser um mais escuro assim, ó. Também fica legal. Então, aqui, ó. Você vai pegar aqui, é, vamos colocar uma caixinha aqui. Vamos criar aqui um retângulo aqui, mais ou menos assim. Vamos colocar dessa cor, tirar o contorno, né? Vamos trazer aqui para baixo. E vamos pegar o texto. Para eu pegar o texto que está aqui embaixo, eu pressiono a tecla Alt. Clico mais uma vez e mando para cima com o Ctrl Home. Agora eu venho e coloco uma cor escura, uma cor preta, né? Pressiono Shift com o T selecionado. Seleciono também a caixa e aperto a tecla C e a tecla E para centralizar tanto na vertical quanto na horizontal. Tá? Posso dar um Ctrl G, agrupando os dois, né? Pressiono Shift, seleciono o fundo, aperto a tecla C para alinhar na horizontal. Beleza? Dou um Ctrl U agora desagrupando e vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Então, olha aí. Você pode ir lá e colocar no seu Instagram. Legal, né? Ou você também pode fazer o seguinte. Você agora vai fazer o seguinte. Seleciona essa imagem de cima, pressiona Alt, seleciona de baixo. Você vai vir aqui agora na ferramenta Contorno e vai puxar um contorno aqui do centro, ó. Ó. Mais ou menos isso daqui, ó. Fez isso aqui. Agora dá um Ctrl K separando, né? Dá um Ctrl K separando. Seleciona aqui com Alt, essa parte preta e vem aqui em transparência. Então, agora você pode aplicar um nível de transparência diferente aí, ó. Aí, eu acho que assim ficou bem legal, né? Então, olha aí a arte que nós criamos. Ficou bem diferente, né? Bem legal. Ó. Você pode estar adicionando aí o nome da sua igreja aqui em cima, né? Você pode estar criando a arte aí todo dia com imagem de fundo diferente pra você estar apresentando. Então, no meu caso aqui, eu vou fazer uma cópia aqui. Vou converter aí, porque eu só vou colocar pra apresentação da videoaula. Vou vir aqui em desfocar. Desfocagem gaussiana. Diminuir aqui o número de desfoque. Colocar. Acho que mais ou menos isso aqui. Dá um OK. Ótimo. Vou diminuir, né? Trago pra cá. Mando pra baixo. Diminuir aqui um pouco. Trago pra cá. Mando pra baixo. Então, só pra... Uma apresentação, vou deixar dessa forma aqui, ó. Se você quiser também, você pode jogar tipo... Tipo assim, ó. Mas eu vou deixar aqui meio de tamanho diferente, forma diferente, só pra apresentação mesmo. Beleza? Então, olha aí. Essa foi a arte que nós criamos aí. Espero que você tenha gostado da aula. Que você possa se inscrever no canal. Você que não é inscrito no canal. E compartilha o vídeo pra nos ajudar aí a divulgar o canal. Beleza? Galera, muito obrigado pela participação e até a próxima videoaula. Fui! E... 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 Obrigado.